O ex-presidente Lula e a esposa Marisa Letícia estão dispensados de depor em Curitiba. O juiz federal Sérgio Moro aceitou o pedido de defesa do casal para que não participassem das audiências da ação penal em que são réus na Operação Lava Jato. As oitivas de testemunhas de acusação serão dias 21, 23 e 25 de novembro na capital paranaense.